Na última segunda-feira, 28 de março, a Comissão Permanente de Políticas Públicas visitou a Escola Estadual de Ensino Básico Érico Veríssimo. Os vereadores se reuniram com autoridades para falar sobre o acúmulo de água na escola. A diretora Gisleine Gersh mostrou um vídeo dos alagamentos em dia de chuva e elencou os principais problemas da instituição. Hoje o grande problema que nós encontramos, e já é de longa data, é o esgoto pluvial. Nós já conseguimos consertar boa parte dele, porque em reuniões anteriores, nós começamos com esse processo desde 2012, e em reuniões anteriores ficou acertado que cada um faria um pouquinho do que poderia ser feito para minimizar o problema. O pessoal da Cursa veio, mexeu em boa parte do esgoto pluvial, arrumou a tubulação, desviou para um outro local. Acreditamos que esteja solucionada essa parte. A escola, enquanto escola fez também a sua parte, arrumamos boa parte do esgoto que tinha que ser consertado de um lado da escola. Acreditamos que também solucionou, porque há tempos atrás nós tínhamos a escola alagada, hoje isso não mais acontece. Mas o esgoto pluvial na parte de fora, no terreno, ele está bastante prejudicado. Nós acreditamos que seja uma questão de troca de tubulação. Na reunião também estiveram presentes o coordenador regional de obras, Vilmar Pizzani, e o secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços, Tobias Calil. Para o secretário, a obra é de responsabilidade tanto do Estado quanto da Prefeitura. No meu ponto de vista, esse problema iniciou desde o dia que começou, quando optaram em colocar uma rede que passa dentro de uma escola, o problema já começou nesse dia. Então, o que acontece hoje? Hoje a escola Érico Veríssimo passa por um problema que outros lugares também vão passar, que é o desgaste da tubulação da rede pluvial, que a capacidade de água que escorre dentro desses tubos, ela já é maior do que as bitolas dos tubos. Então, hoje existe provavelmente uma condenação dessa rede pluvial que passa no pátio da escola. A Prefeitura, em conjunto com a escola, com a Câmara dos Vereadores, através da comissão, com também a Corsã e outros órgãos do Estado, estão vendo uma possibilidade de nós aumentarmos essa vazão ou tirarmos essa rede de dentro da escola. No pátio da escola, há um acúmulo de água parada que pode se tornar foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Para o vereador Adhemar Pozzobon, presidente da comissão, é urgente a reforma na escola. Foi firmada uma parceria entre os órgãos. Cada um vai ficar responsável por alguma coisa e aí sim vão trazer na segunda-feira, às 10 horas da manhã, segunda próxima, aqui na comunidade escolar, de novo, a efetividade. O que cada um vai fazer? O secretário Tobias Calil, de obras do município, já disse que entra com a mão de obra. Precisamos que a Corsã coloque um maquinário que a Prefeitura não tem. O secretário Lemos vai fazer a parte que é cabível à Secretaria de Meio Ambiente e assim por diante, cada um fazendo alguma coisa para nós buscar a solução dos problemas.